Estamos oficialmente começando o 19º episódio do nosso Patflix The Sgond, vambora! E olha, lembrando que todos os episódios estão na playlist aí no topo da descrição, sempre! E vambora, gente! Pô, tava confuso, tava curioso, que gato grande, então puma por aqui. Mas a gente vai começar esse Patflix aqui fazendo o que vocês estão loucos pra eu fazer aqui. Tá ligado o que eles querem. É, a gente já vai falar lá com o Bulzer pra finalizar. Cinco sucato e uma caixa de prego. Uma serra, uma sucata, mas esse aqui deve ser o melhor, né? O machado de Reaper. Ok, tá aí uma arma que parece ser boa. Vai testar ela. Então a gente vai começar esse episódio, meus queridos, fazendo a última missão do Bulzer. Pois é, é pra encerrar o arco Bulzer na nossa brincadeira, porra. Não creio, não creio. Décimo dezenove, porra! Vambora! Vambora! Ai, meu Deus! Isso mesmo, chachi! Partiu! Eita, o zumbi esbarra em mim, que nojinho. Uh, eu acho que vai, mano. Eu tô confiante agora, velho. Acho que o bagulho vai ser louco. Eu acho que, inclusive, é o último. Eu arriscaria. A gente vai focar, inclusive, nas main questlines, depois eu vou voltar e pegar aqueles itens ali. Olha, aqui deve ter item pra cacete, hein, velho? Mano, encerrar o arco do Bulzer. Não sei se eu tô pronto. Será que falta um pouquinho, né? 3% que eu tinha visto. Eu acho que... Aí eu tô com medo. Bulzer, cê tá aí? Acampamento do Lago Lost. Responda. Jake! Que bom falar contigo, irmão. Como é que tá? Tá... Tá tudo bem, Bulzer. Tá... Eu tô bem. Ah, é? Teu cu? A gente rodou junto quanto tempo? O que tá pegando, irmão? Neo, olha... A Sarah... É uma longa história, mas ela... Ela faz parte da milícia daqui. Ela quer voltar comigo, mas agora eles... Tão obrigando ela a ficar, Bulzer. Não vão deixar a gente ir. Como assim? Obrigando vocês a ficarem? Onde você tá? Ok, eu vou pegar o Iron Mike, tá? A Rick e alguns homens. Vamos achar um jeito de descer aí. Bulzer, não. Não, você não entendeu. Eles têm centenas de homens e estão armados. Caralho, eles roubaram a Guarda Nacional, o Exército, a... Eu tô cagando porque eles têm. Nós vamos... Ah, caralho, me escuta. Você... Nós... Não podemos deixar o Coronel... O líder deles... Descobrir sobre o Lago Lost. Ele é maluco, Bulzer. Completamente doido. A milícia... Tá atacando todos os acampamentos que encontra. Vagabundos, invasores, campistas. Pra eles, não importa. Ah, caramba, Dick. Olha, eu já... Eu já sei o que fazer. Eu só... Se acontecer alguma coisa comigo, se você não tiver mais notícias minhas... Então... Dick, eu... Olha, você vai dar um jeito como você disse. Ok? Você pega a Sarah e tira ela daí. Tá me ouvindo? Tô. Vamos ver. Tô ouvindo. Beleza. Nada de perder a cabeça. O sinal tá fraco. Eu não consigo... Dick? Dick? Tô ouvindo, irmão. Tô ouvindo. Desligo. Pra eles não importa essa missão aqui. Iron Ma... Ah, ainda não é... Ah, sobreviver não é viver. Matamos 100%. E liberamos um novo visual pra moto. Ah, que da hora, velho. Tem um doguito ali. Curti, curti. Beleza. Quinzinha azul. Very good. Very nice. Vambora. Partiu. Ok. E ainda tem mais missões secundárias envolvendo o Búlzer, pelo jeito. É que a missão, o Búlzer, encontrar um motivo pra sobreviver é interessante, porque na verdade a gente teve todo o desenvolvimento do arco do Búlzer, né? Então a gente começou amigos, aí o Búlzer ficou muito doente, com o negócio do braço, perdeu o braço, e a gente começou a dar um motivo pra ele viver, né? Deixou manter o Búlzer vivo, mas manter o Búlzer com vontade de estar vivo, né? E a gente conseguiu isso também, o que foi bem legal. Foi um arco bem maneiro esse arco aí do Búlzer. Então, deixa eu lutear o que eu consigo antes da gente ir embora. Já peguei minha arminha. Beleza, garrafão. Mais querosene, estamos prontos. A próxima missão já tá aqui perto, não tá? Tá aqui pertinho, dá pra ir de moto aqui, tranquilo. A missão nunca vou desistir, e é encontrar com o Brian, velho. Putz, encontrar com o Brian é sempre uma missão interessantíssima. meu amigo, aí eu recebi o presente da live. Putz, olha, pão australiano. Nunca mais vou cozinhar. Olha o lanche que eu recebi da Giovanna, Chachi. Não, é uma hamburgueria, velho. Dane-se esse negócio de... Um tantico apimentadinho. Não, tem um tapa. Que isso, olha. No meio do Patiflix. Porra, eu vou até dar uma mordida. Aí o Chachi vai ter que... O Chachi vai ter que me perdoar, porque não seria uma bebida de cola. Mano... Mano, ficou bom demais. Ah, é muito bom, velho. Tem como ficar melhor? Patiflix e hambúrguer. Quem tá comendo aí, no meio do Patiflix? Manda aí, o que vocês estão comendo? Caralho, muito bom, velho. Mano. Então, o que você quer comigo, O'Brien? Que bom que ela tá viva, sua esposa. O que, o que você quer? Eu falei com os infectados. Os frenéticos estão mudando. Alguns mais rápidos que os outros. Aham. Colocamos um bracelete em um deles. Pra rastrear periodicamente e tirar amostras de sangue e... Verificar o avanço do vírus. E por que precisa de mim? Bom, ele entrou no território da milícia. Ah, entendi. Não podemos chegar perto. Tá, a zona aérea, postos com RPGs. Exato. O que é isso? Quando encontrar, preciso que faça uma coisa pra mim. Essa bolsa tem tudo o que precisa pra fazer uma biópsia. Precisamos de amostras de sangue e tecido. Você dá conta? Sim, eu me viro. Aliás, belo uniforme, soldado. Ficou bem? Ah, merda. Ah, merda. Eu montei o mic de propósito pra vocês não ficarem... Ouvindo eu mastigar, tá? No meio da caverna. Tem uma caverna. O espécime que você está rastreando tem um metabolismo super elevado. Achamos que ele está indo pra lá. Tem mais uma coisa que queremos que verifique. Nós enviamos uma equipe pra lá. A B. Eles não voltaram. Só me avisa se encontrar alguém. Tem pessoas aqui esperando qualquer notícia. O que mais sabe sobre esse frenético que está rastreando? Não temos respostas. Sabemos que os infectados estão sofrendo mutações. Estou falando de pular milhões de anos de evolução. Achamos que... Estão se comunicando entre si por feromônios, igual as formigas e abelhas e outros. Sabe... Isso me parece um monte de lero-lero. Pode acreditar no que quiser. Quando encontrar o nosso espécime, vamos dar de ideia. Desligo. Caraca, moleque. Acho que a gente vai encontrar um boss. Acho que é missão de boss, hein? O que tem a mão no amor de mim? O Brian, eu estou entrando na caverna. Vocês vão estar prontos? Sim, estamos esperando. Ah, Jesus. O que foi? Merda de frenéticos. Merda de frenéticos por todos os lados. Ah, o Brian. Você faz ideia do que matou os seus homens? Eu vou dar de cara com uma horda. Não faço ideia. Nunca tivemos sinal deles. Lembre-se, se achar alguém, tem gente aqui que ficaria agradecida. Ah, agradecido. Ah, uau. Isso muda tudo. Tá, eu entendi. Beleza. Eu vou dar um jeito. Fui. O Brian. Tem quantos homens aqui dentro? Quantos você perdeu? Quatro. Quatro homens. Ah, cacete. Velho. O pesquisador e três soldados. Jesus, o Brian. O que eu estou fazendo aqui? O pesquisador... Cope, era meu amigo. Se fizer isso, eu vou fazer o que puder para te ajudar a pegar a sua esposa. Desligo. O Brian. Enquanto eu estou procurando o teu frenético de explicação, me conta mais. Fala sobre o vírus. Tipo, me conta alguma coisa que eu não sei. Para quem é exposto, a taxa de infecção do vírus é perto de 100%. Nas primeiras semanas, quase todo mundo com menos de 12 anos morreu. Alguma coisa a ver com a puberdade ou a falta dela afetando o sistema imunológico. Todo mundo com mais de 60 ou a maioria também morreu. Os corpos deles não conseguiram lidar com a rapidez da mutação genética no nível celular. Todos os demais transformados conforme o gene sofrem mutação. A questão é... O vírus está sofrendo mutações com velocidade exponencial. Eu sei, você vive dizendo isso. O que isso significa? Isso significa que é uma espécie infectada, o frenético que você está rastreando. Não é igual a nenhum outro que você já viu. Nós rastreamos e identificamos mais de 12 mutações. 12? Isso. E é só o começo. Você não ia acreditar no que a gente viu. Pois é. Aposto que acredito. Desligo. Eu dei uma parada para não cortar o chat. É. Tem que ser por aqui. Tem um ali. Eles tiveram. Nós estamos muito nervosos, mano. Outro ali. Subindo por ali. A caverna vai ser foda. Ai, caçete. Ai, caçete. Mano, olha o naipe. Não viu o que aconteceu. Mano, o bicho parece um lobisomem. Caralho. Pedeu, velho. É uma espécie nova mesmo. Eu alcancei esse homem e... É, está morto. O crachá diz G. Hernandes. Como ele morreu? Eu não sou legista, O'Brien. Como eu vou saber? Alguma coisa retalhou ele. Esse frenético que eu estou rastreando, tem alguma coisa que você não me contou? Não que eu saiba. Desligo. Mano. Outro sinalizador. Deve ser outro dos homens do O'Brien. E aí? Tá me ouvindo? Mexe o braço. Sei lá, se estiver me ouvindo. Mexe o braço. Ah, não. Ah, só preciso achar um jeito de chegar lá. Bom. Como eu vou alcançar ele? Ah. Descendo aqui, talvez. Espera, não faço ideia do que eu vou encontrar aqui agora. Espera. Vamos ver o naipe do bicho. Mas que merda que te pegou? Você nem percebeu nada? Eita porra, mais um. O bicho é furtivo, velho. O'Brien. Eu achei mais um. O crachá diz que o nome dele era Robinson. Ok. Obrigado. Vou avisar a família dele. Patético. Vocês têm famílias aí? Conseguiram salvar todo mundo quando a merda estava rolando? Eu não vou pedir desculpas por ter tido sorte ou mais sorte que o resto. Sim, alguns de nós escaparam com a família. Não muitos, mas... É. Não parece nada bom. Não, 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 não. O que foi que aconteceu? Não! Ai, minha nossa senhora. O'Brien. Achei o último homem. O crachá de Scooter. Recebido. Ah, não! Ai, Jesus. Não! Espera, ele ainda está vivo. Calma. Ei, ei, Cooper, Cooper. Ei, 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 ei. Vem aqui. Vem aqui. Vamos te tirar daqui, beleza? Cooper? Cooper, responda! Não foi mal. Deu muita merda. O que é que eu fiz a ela? Vamos. Ai, Jesus. O que aconteceu? Digo. Cooper! As pernas estão quebradas. Calma, fica com ele. Eu vou mandar outra equipe. Não, não, não. Meu traje foi contaminado. Eu não vou sobreviver. Eu quero falar com a Jen. Traga uma, Jen. Agora! Cooper. Que porra fez isso com você? O que aconteceu? Ela está tão rápida. Eu não, não, eu não consegui ver. Você está dizendo que um frenético fez tudo isso? Série. Um, 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 Série. Cooper! Cooper, você está aí! Jen? Estou aqui. Eu estou ouvindo. Eu não acredito. Eu achei que nunca mais ia ouvir a sua voz. Caralho, que merda, velho. Cole! 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 Eu não consegui. Cole! Não! Não! De volta! Tirem ela daqui! Ele morreu. É recebido. Meu Deus, velho. Eu não consegui nem comer mais nervoso. Ai, cacete! Então, que merda eu vou ter que encarar o Brighton? Me somente tuas! Ai! 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 Ele vai servir para te guiar na saída. O quê? Como? Como, Brian? Temos o infravermelho. Podemos rastrear os movimentos da horda. Pega! Ai! Jesus! Ai! Ai! Espero que isso valha a pena, Brian. Ô, Brian! Consegui as amostras. Sanjong! Sai daí! O quê? Sai daí! Agora! Tem uma horta a caminho! Você tá de brincadeira? Merda! Estão chegando perto! É... Que porque são amigos! Tchau! Pai! Desculpa! Chegno! Me Ah, beleza, deu um rasgador no meu cu O que é isso? O que é isso? Bem, bem, bando derrombado, bem Filas da puta Vambora, vambora, parça Achou até aqui um frio na espinha, meu amiguinho Até maluquinho Oh, louquinho, meu Jesus, O'Brien Você escapou Eu escapei, mesmo sem a sua ajuda Enviando as coordenadas Desligo Achei fácil Foi tranquilo, foi tranquilo O melhor foi o boss, né Puta drama do caralho Só que eu dei uma rajada de sete balas Ele morreu O'Brien Quatro homens morreram por essa merda É não vale a pena Nossa, como é a tua? Eram meus homens Eu não preciso de ninguém me dizer... É um quanto de helicóptero longe da merda Aí você volta pra onde? Um abrigo subterrâneo? Sei lá, foda-se Você não faz ideia de como as coisas são aqui Do que é preciso pra fazer essa merda Ah, aqueles caras Cooper e os outros Não faziam ideia do que iam encontrar Mas você sabia? Não sabia? Hã? Não sabia? Me chamar no rádio Quando estiverem prontos pro resgate Quem sabe dessa vez você entra no helicóptero Esse arrombado vai me trair Vocês têm noção? Vocês têm dúvida disso? É óbvio que ele vai me trair Talvez ele salve a Sarah Porque... É remédio Agora ficou tão óbvio isso, né? É, vamos ver Eu tinha uma habilidade que eu queria pegar Mas eu não lembro qual que era Essa aqui, não é? É essa aqui A besta vai ficar mais forte Bom que aí eu mato mais rápido O grandão lá Mas eu não me lembro do lado Vamos fazer ela Batflix é isso, meus parceiros Batflix é nervosismo É, o bagulho é nervoso Nervosismo não, né? É tipo... Enfim, vocês entenderam Corredor não Ah, foi tranquilo Foi tranquilo, foi tranquilo mesmo Memes à parte Foi fácil É foda que tipo O jogo acabou proporcionando Um grind legal, sabe? Tipo, um grind tranquilo Então a gente grindou muito rápido Um aviso O capitão Curry disse que ele era um de nossos melhores pilotos Se você deixar ele escapar Não vai mais conseguir pegar Beleza Isso nós vamos ver Desligo Por exemplo, agora a missão Beleza A missão agora é o cara ser rápido Tá ligado? Eu vou achar aqui Ele vai aparecer de moto Vamos lá A gente é padrão A gente já sabe, né? Esse item tá aqui Beleza Onde? Onde? Isso aqui Coronel, achei ele Qual é? Você não vai passar Tá, vai Filho da puta Ó, louco Ó, louquinho meu Ah, caralho Minha moto Ah, caralho Ele é um dos nossos melhores pilotos Como é que você tá, hein, velho? Parece que você tá tendo um dia bem caótico, né? Bem do jeito que você gosta Você não vai me pegar vivo Ué? Bom, eu acho que eu já peguei Mas não me importa muito pra falar a verdade Anarquistas do caralho Beleza Coronel, peguei ele Reviando as coordenadas agora Bom trabalho, cabelo Ele é muito rápido e muito bom Agora é o caminho, queridos Porque, ó Agora a missão é Ajude Sarah a fugir da ilha Vai ser A gente já tá com 79% de nunca vou decidir 88% de manter os amigos perto 86% de lei e desordem E 71% de explodir pra valer Então é o seguinte, meus amigão Vambora Que eu acho que esse aqui deve ser o fim Da... Do arco Sarah O cara meteu em gemidão, velho Pra quem tá assistindo o Patrick Flick Sem fone de ouvido A mamãe agora escutou um... Aaaaaah Aaaaaah Até você explicar Falar Bobãe Bom, o momento é o mesmo Quando for Vai, Bobó Bobó Foi o carinha que eu capturei aqui No jogo O Patif capturou É real É real Vamos lá Ó, tem dois soldados aqui Esses dois morrem rápido Esses dois é fácil de matar Antes de entrar na missão Eu vou abastecer tudo Porque eu acho que o pau vai comer, velho O chão vai tremer Aí, o que você tá fazendo aqui? O bicho vai pegar Cabo de cansanjão Sargento Que bom te ver O Patifinho vai estourar É, vou virar quatrilionário, né? Tá bom, ok Não, você tem... E aí, o que eu posso fazer por você? Tá com créditos queimando no bolso ou não? Tô Vou gastar tudo o que eu tenho Ok, agora sim eu gostei Ok, beleza Todo santo ajuda, não é? Todo santo ajuda Opa, ele vai querer uma melhoria Boa Ah, ok Cabo de cansanjão A gente se vê, né? Você não tem autorização pra estar aqui Cala a boca, rapaz Autorização, meu Seu peruzinho Fabricar aqui, beleza Sal, pode salpar Você é maneiro, mecânico Você eu não vou matar, não Mas o resto... Aquele ali que fica me expulsando Aquele ali vai morrer várias vezes É nóis, irmão Até mais, Cabo de cansanjão Até mais Ô, louco Avançar a história Tornará as regiões ao sul inacessíveis Cancela por enquanto Vamos voltar pro norte, men Eita Tem uma missãozinha secundária aqui De proteger os fracos Mas a real é que eu caguei Vambora Adeus Área sul do mapa Tadá Ih, garota Agora o hype é real Eu recebi Uma revelação Beleza Ontem à noite Um novo grupo de recrutas Se juntou a nós E fez o juramento Deve ser o buzzer Eles viajaram muito Do leste Oeste, norte, sul É o buzzer A chegada deles até aqui Neste momento Não é um acaso Trouxeram notícias Sobre acampamentos Como aquele ao sul Que nós expurgamos Acampamentos cheios De degenerados Ladrões Viciados e assassinos Estamos sob ameaça Todos nós A cada dia Vivemos sob a sombra da morte Mas essa sombra Não vem dos frenéticos Raivosos Que nos cercam Eles Fazem parte Do plano divino Eles Fazem parte Do castigo divino Não 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 são Os frenéticos Que ameaçam Os destruídos Caraca, eu pensei que tem que tirar o bom Mas deu ruim São os homens Como Noé No passado Construímos uma arca Para salvar a humanidade Para salvar Todo o conhecimento Para quando As águas recuarem Podermos reconstruir Mas nesta era Aqui no fim do mundo Deus não levantou Os oceanos De seus leitos Para varrer os condenados Não haverá nenhum Batismo pela água Não Nesta última era Nós Somos o dilúvio Somos enviados Para batizar o mundo Com Fogo Hoje Começa Nossa guerra santa Contra todos Aqueles que provocaram A ira divina Iremos Para o norte Buscaremos os Temprapados O Bragg é o St. John Responda Estou aqui Espero que esteja pronto Porque vai rolar E vai rolar agora Preciso das coordenadas Pronto Espera Onde você está? No meio do Lago Crater Ilha Wizard Acampamento da milícia Desativou os RPGs Ah, merda Ainda não Eu vou cuidar disso Deixe-me quando estiver pronto Desligo Onde eles devem estar Nas torres Tem que ser nas torres Ele quer ir para o norte Desculpe do coronel Mas atacar outros acampamentos Que pesado Aproveita e me arranja um rango Ah, claro Anda, seu filho da puta Deu certo Preciso encontrar a Sarah Sarah Tenente Whittaker, responda Caralho Espera aí Eu estou indo Acerta, velho Você não pode montar guarda Ou seja lá o que está fazendo Lá fora Ordens do coronel Preciso estar de olho em você O tempo todo Pois é, fodam-se as ordens do coronel Ei Mais respeito As coisas estão mudando por aqui E se você não seguir as ordens O que é que está acontecendo? Isso está tudo limpo Tudo bem, tudo limpo Qual é o plano? Pega suas coisas Vamos embora Como vamos sair? Tem muitos guardas por aí Confira em mim O'Brien Estou aqui Estamos subindo até o Cone Temos uma chance Recebido Desligo Quem é o O'Brien? Para onde vamos? Eu não tenho tempo para explicar Pegou tudo Não vamos voltar Sim, eu estou pronta Vamos Beleza, fica perto Se a gente encontrar alguém Ei Caso não tenha lido meu recado Vambora Quem é o O'Brien? Como ele vai tirar a gente daqui? É como eu te disse Foi pelo O'Brien que eu te achei Ele era o agente da Nero Que estava lá naquela noite A noite que eu te coloquei Naquele helicóptero Nero Merda, Weaver Não, não Aquele ali O tanque Certo Recruta Está prestando atenção? Olhos no trabalho, cara O tanque Bem ali Vai, vai Para cima Eu não quero ver esse tanque cair Boa Weaver, caralho O Weaver é foda, mano O Weaver deixou a gente ir O Weaver deixou a gente ir Merda Mais guardas Ok, espera aqui Aí, anda Vamos dar a volta Ok O O'Brien, o cara do helicóptero da Nero Vai vir aqui Isso, olha Deu uma longa história Eu vou te contar tudo Quando a gente estiver longe O que foi isso? Espera, então eles ainda voam Tipo Meu Deus, Chico Eles devem ter recursos Laboratórios, equipamentos Sim, eu imagino que sim Olha, você pode perguntar Para o O'Brien Quando encontrar com ele Outro guarda Calma aí Eu distraio eles Ah, cuidado Soldado Soldado, o que você está fazendo? Sinto muito, senhora Essa área é restrita Como você ouça desafiar um oficial? Você sabe qual é o castigo por desobediência? Você sabe que já... Ai, o que? Esse é o castigo por desobediência, otário Bom trabalho Vai, 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 vai Outro guarda Vou ver se consigo fazer ele se mexer Ah, cuidado Não precisa de estar de costas Oh, louco Oh, louco Muito bem Caralho, velho Vamos Estamos quase lá Ainda mandou o senhor matar leão ali no guarda Duas vezes na mãe dela O que é isso? Caiu eles Soldado, por aqui, por favor Senhora, esta área Tá me questionando, soldado Tá me questionando, soldado? Questiona agora Você não foi nada mal Estou vendo o céu Estamos quase saindo Tá bom Ok, agora sim Estamos no cone Mas eu vou embora sem moto? Posso fazer o final do jogo Porque senão eu não duvido que vai acabar Ok, conseguimos Cadê ele? Cadê o O'Brien? Ele vai chegar Ele vai chegar Só um Precisamos... Senhores, aqui é o topo do cone Como podem ver, temos uma vista incrível daqui Ah, tenente Eu estou levando esse grupo de recrutas Para conhecer a ilha Ah, estamos a ponto de descer para a arca Junte-se a nós Ah, bom, coronel Ah, senhora Zeste é a tenente Whittaker Ela coordena parte da equipe de pesquisa Que explora como usar venenos Para derrotar inimigos Ah, pronto Ele é um assassino E um espião Por que confia nele e não em mim? Você me conhece, Matt Que mentira de merda? Eu nem conhecia esse filho da puta Coronel, você tem que acreditar em nega Certo Tô ouvindo Eu tô falando Ele é um espião Matt, esse cara é louco Você nem conhecia ele Ele surge do nada E você acredita nele? De qual acampamento você disse que eu sou? Mentindo? É isso? Eu não tô mentindo Diz pra ele mostrar as costas Mostra as suas costas Chega, chega! É o meu último aviso Agora vamos descobrir a verdade aqui Não prestarás falso testemunho contra o vizinho Capitão Curry, eu esqueci É o oitavo ou o nono mandamento Eu não lembro bem, senhor Me diga o que viu e não minta pra mim, filho Eu vou saber No acampamento do Lago Lost Ele atacou uma mulher Que merda é essa? Soldado! Ele tava sem camisa O filho da puta tem uma tatuagem Cobrindo as costas Uma parada satânica Um cachorro Um cachorro morto roendo uma corrente Ou alguma coisa desse tipo Nossa, que filho da puta, mano Ele diz uma dela Ele tava bêbado e violento Mas vai saber o que teria acontecido Se eu não estivesse lá Manda ele mostrar As costas dele E você vai ver quem tá mentindo Sinto muito, coronel Essa merda toda É tão sem noção Virem ele Você carrega a imagem do Cerbero O cão de Hades Que coincidência Ser capturado ao tentar fugir do submundo Mas você não é o Cerbero, é? Dicam St. John Você se esconde atrás de nomes santos E se veste com mentiras Na verdade Ele foi expulso do acampamento E você, tenente Que coincidência estar com o vagabundo Quando o helicóptero da Nero passou Coronel, eu não sei do que tá falando Você estava num campo da Nero Que foi invadido Há quanto tempo está nos espionando? Hein? Nett, eu juro Eu não tava Faz mentiras! Eu espero isso de vagabundos Beleza, dá poder pra caramba Eu espero que homens como ele Sejam traidores Mas uma oficial Coronel Fui eu! Fui eu! Coronel Eu Mentir Se você olhar no meu bolso Vai achar um rádio Porque eu liguei pra eles Eu liguei e eu menti Eu menti Pra tenente Eu disse pra ela Que precisava dela Pra verificar uma remessa Mas Na verdade Eu só precisava de uma refém Dicam St. John Vagabundo Tá na escuta? Aqui é a Nero O'Brien falando Vagabundo Desculpe O soldado St. John Não está disponível agora Espera Quem está falando? Às vezes Na busca pela verdade O saque dos inocentes É derramado Sinto muito, querida Soltem o recruta Sarkoza Era isso, hein? E Curry Leve esse vagabundo Para uma cela Amanhã Às sete em ponto Ele será julgado E será enforcado Forcado Tenente Chega Temos trabalho A fazer Vem Fale mais Sobre o acampamento Do Lago Lost Sim, senhor O que você quiser saber Tenente Por favor Nossa, que raiva Que eu estou Desquiso, velho Levanta Uma boa ideia Até ele foi Tipo Mano O que você fez isso, velho? O que você tentou, meu irmão? Que porra é essa? Tá na real, mano Fala Eu vim do norte Vim do acampamento Gosto da galera de lá Não gostava do jeito que as coisas estavam Vim pro sul Encontrei vocês Esse cara aqui tentou me trair Eu saí de lá por causa desse cara Ele me traiu Me jogou pros Reapers Olha aqui meu braço Tá vendo? Tem uns mano lá doideira Com cara riscada Queimou meu braço Esse mano se juntou a esses caras E traiu o acampamento de lá E aí eu queria matar ele Aí o cara de lá falou A gente não vai matar E eu falei Se não matar eu vou embora Aí eu vim embora e caí aqui Só que eu gosto das pessoas de lá Eu não queria que você matasse o povo de lá Ah não Burro pra cacete Porra da tatuagem gigante nas costas Ah é surreal É surreal o que aconteceu Ótimo Achei que ouvi você respirar Mas se fude Era o que eu queria ouvir Significa que isso não te derrubou Ok Por que? Essa tatuagem Cachorro arrebentando uma corrente O anel Não é uma imagem comum Tenho uma sondada Antes de te libertar Eu tava Sei lá Tentando achar sentido nisso Isso tava com a tenente Quando ela chegou no acampamento Meu palpite É que é teu Sim, é meu O Kuri tá do nosso lado, velho Não é bet Não, não é Esteve-se o tempo todo Tentando achá-lo Pois é Você perguntou por quê? É bem simples Na minha opinião Qualquer cara que passe por Deus sabe o quê Só pra achar a patroa Não merece morrer pendurado numa corda Espera Espera, espera um pouco Vocês vão me ajudar? Mas significa que vão ser todos enforcados Não vamos voltar O coronel tá completamente doido Guerra Santa, xinocígio Qual é? Ah, que alívio Tá bom, qual é o plano? Vamos pro leste É Com sorte, chegamos no reino Devia vir Não Não pode voltar A milícia vai tirar Não, eu não vou embora sem ela Eu preciso ir pro norte Eu tenho que avisar o Iron Mike É tarde demais pra isso Por quê? Passaram a noite limpando a passagem de Santian O quê? O comboio saiu hoje cedo Rumo ao norte Merda Merda Tem certeza que não quer vir? É, eu tenho Nossa, Curry Nossa, Curry Caralho, que momento É, Curry Quando eu falei com o coronel sobre o meu serviço militar Eu disse que odiei cada minuto Mas, é Talvez não fosse tão ruim se Eu tivesse servido por um superior como você Nossa, que momento, velho Sabe Talvez ainda detendo Nossa Que momento Que momento maravilhoso, velho Me dá a minha arma Minha arma já tá aqui, velho Não precisa de nenhuma das armas que o jogo tá oferecendo Eita porra Ok, essa arma é melhor que a minha Essa eu quero Ah não, mas é uma escopeta Não quero não Dá a minha arma Ai caralho, Curry Que homem maravilhoso que você é, velho Que homem maravilhoso A sniper do esquizo Ok, vou trocar a cabeça Porque a gente vai matar Uns militares Vamos matar os bricos Erruela aí Ah, mano Mas não, velho A gente tem que ir lá pro norte Salvar o Salvar o acampamento Lost Vambora Preciso voltar pro lago Lost Preciso ir pro norte Preciso salvar o Boozer A Reiki E o Arrowback Não posso salvar a Sarah Posso salvar a Sarah Mas posso salvar eles A gente não pode salvar a Sarah ainda Ai, mas vai bloquear o sul de novo, gente Eu não vou conseguir voltar aqui, velho Vai bloquear o sul de novo Não é possível, mano Sentia, por aqui Preciso ir pro norte Não posso ir controle, merda Ele não tava aí antes Não tem como dar a volta Não tem como dar a volta Não tem como dar a volta Nossa, caraca Eu explodi a cabeça do maluco, velho Beleza, não morre Beleza, não morre Não tem como dar a volta Vamos pegar ela só. Vamos pegar ele. Vambora. Bom, pelo menos a Sarah tá... Foram todos, hein? Cadê todo mundo? É, pois é. Foi o que eu imaginei. Foram todos. Mano, o Bullser é o chefe de segurança lá do acampamento do Lago Lost, eu tô tranquilo. Ele não ia deixar os caras pegar ele assim. Beleza. Aguenta aí, Bullser. Eu tô chegando. Ele atirou a deles! Tá, pegamos ele. Tá, pegamos ele. Tá, pegamos ele. Você deve ir embora? É embaçado, velho, muito cara Esse aí não foi embaçado, né Esse foi burro mesmo É a caixa de munição Olha, eu tô luteando exatamente porque eu sei que eu vou passar a pet de recurso Pelo jeito, né E todo acampamentinho aqui vai dar uma Vai dar uma caixinha pelo jeito de munição Mas, mano, o que o Esquizo fez com a gente, né Naquela altura do jogo lá Já mostrava o caráter dele, tá ligado Eu queria fazer um julgamento E aí, tipo, ele deixou o cara aí Ele não julgou o Esquizo, tá ligado Beleza, vou explodir tudo pra entrar Ela acha que é nóis O túnel tá limpo A milícia limpou Valeu, Esquizo Ai Ah, caralho, tomara um posto da Nero Não vou conseguir passar por aqui sem lutar Ai, ai, ai É o Shang-Jong Nós temos hora de... Não é capaz do isso É um traidor, mata ele Aparece aí Pode vir, ônibus da puta Vai deixendo Mata ele Hora de queimar Milícia do caralho Pode vir Não corre Beleza Empurrar aquele carrinho que tá aqui no caminho Uh, tá foda Não, tem uma viatura da polícia aqui Eu vou aproveitar e pegar munição Porque o bagulho está seco, filho Gente, o carro não para de ir embora Caraca, velho Se liga Onde eu já tô? User, tá aí? Responde Busman, responde Caralho Digo É você Traz eles aqui pra dentro, caralho É, Digo Traz os feridos pra dentro Busman Digo Que bom senão Seria legal ter a tua ajuda agora Traz eles pra dentro Anda, caralho Vai, merda Cuidado Tô indo, Busman Eu tô quase aí Ah, o esquizo O esquizo tá aí, Busman Ele tá indo pra pegar vocês Eles estão entrando no cordão Vai, vai Deixa ele ver, Digo Ah, mas eu não vou deixar ele ir Mas nem Nossa, velho Se tem um cara que eu quero matar nesse jogo Eu esquizo, mano Acho que eu odeio mais o esquizo do que o Carlos Responda Ricky Iron Mike Responda Caralho Jake Você tá vivo O esquizo disse que você tinha morrido Acho o esquizo Caralho Acho o Iron Mike Ricky, fala comigo o que tá acontecendo Cadê o Iron Mike, gente? Ricky, o que aconteceu? É o Iron Mike Ele levou um tiro Ah, beleza Não, quer dizer, beleza não Pensei que o esquizo tava lá com ele Ah, caralho Não foi um tiro qualquer não, velho Caralho Caralho, Iron Mike E é eu, preguiçoso Eu queria Ver se você quer pescar Temos que alimentar o acampamento Você Você achou Você Achou sua patroa? Sim, Mike Ela tá aí fora Ela Ela tá aqui? Isso Olha, eu Eu não teria conseguido Sem a sua ajuda Que bom Eu quero conhecê-la Ela deve Ela deve ser Uma moça daquelas Igual a minha Elisabeth Ok, ok, ok Aqui, Mike, aqui Mike Quero que tome isso Não Não quero Eu posso Eu posso Mike Cuidado Eu Eu Estava errado Dick Não Não, não Podemos fazer isso juntos Mike Quando estiver melhor Você vai ver Nós vamos fazer Eu estava Estava errado Estava errado Faço o que precisar fazer Pra 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 Manter o acampamento A salvo Rik Sim, eu tô aqui, Mike Tô aqui Mike? Mike? Nossa, velho Com medo do esquizo A única pessoa que o esquizo matou do acampamento Que ele cuidou dele a vida inteira Foi o cara que libertou ele Sério, mano Sério, mano Nossa, moleque Eu vou caçar o esquizo Eu tenho uma notícia triste pra dar O Iron Mike morreu Ah, não Ele 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 tentou parar o esquizo Quando a milícia estava recuando O Iron Mike, do jeito dele Tentou conversar com ele E Cala a boca Cala a boca Sem homenagens O Iron Mike não ia querer isso Porque os homens que matamos hoje Existem mais deles Muitos outros Morei com eles Eu vi o exército deles E quando eles voltarem aqui Eles vão matar cada um de vocês Bela discurpa Eles voltaram Foi o esquizo O esquizo fez isso A menos que a gente acerte eles primeiro Aí Aí, cala a boca Cala a boca Eu não sei Eu não sei Escuta o cara O Iron Mike confiava nele Vocês também podem confiar Não, 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 foi mal Quer saber? Eu não consigo Eu não sou o Iron Mike Eu sou o vagabundo Tem razão A estrada é ali Não, eu não vou Não vou embora Olha pra mim Escuta Beleza Encontra o Bulls Ele diz que eu estou no meu chão É uma péssima ideia Esse é aquele jogo que dá a aflição Da gente não estar jogando Nas cutscenes, né Mano, se eu estou jogando Naquela cutscene Que apareceu o esquizo Eu ia dar a volta ali Já ia mandar um Pum Ai meu Deus O esquizo Ok, achei isso No abrigo de sobrevivência Espera, isso é É, isso Vamos precisar de um caminhão grande Tipo um caminhão de língua Lixo pra encher com Com Fertilizante Mitrato de amônia Isso Vamos misturar com 400 litros de creosoto Um caminhão bomba com fertilizante Esse é o plano Ai meu Deus A milícia transformou a ilha Em uma fortaleza Os civis ficam nas cavernas A força de trabalho E as pessoas consideradas Não aptas a servir Ficam no campo de sobreviventes E o arsenal E a guarnição Ficam do lado do portão Se a gente atacar A gente arranca o coração Da milícia do coronel E a Sarah Bom, ela está Numa caverna Que o coronel chama de arca Como? Como você sabe Que eles não vão matar todo mundo? A Sarah A Sarah e todo o resto Eu não sei Eu não sei Mas eu imaginei que a explosão Vai provocar caos e confusão Que eles Eu vou poder entrar e achar a Sarah E tirar ela de lá Sem ninguém saber o que aconteceu Olha, a questão não é mais a Sarah O coronel declarou guerra Contra todos nós E ele tem um exército Junto com ele O Iron Mike E o resto Foram só as primeiras baixas Dessa guerra E vai ser uma guerra bem curta Se a gente não atacar primeiro Eu nunca disse que o plano era bom Não, é um plano bem merda, Dick Tá comigo, irmão? Ah Não perco por nada Ok Não vamos conseguir fazer sozinhos Beleza, ok Então, se alguém quiser participar Vocês atacam Atacam o portão sul Upi Porque na hora da explosão Toda a alícia vai correr Para o portão principal Tá, precisaremos de suprimentos Seus doidos Copeland 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 Como é o nome da minazinha lá? Hancock Nem lembro Preciso impedir a milícia E tirar a Sarah Daquela ilha Olha Skin bonita, velho Tem missão de soldado Receita de napalm Olha, mano Caraca O Curry Foi a surpresa, velho Foi a surpresa mais agradável Desse, desse jogo, mano Caraca, velho Vamos dar uma olhadinha aqui Missão da Ricky Já corrida contra o tempo E tem um caçador de saqueadores aqui E deixa eu ver o que Ah, agora Ah, agora tá marcando as hordas, velho Olha que legal Puta, mas de novo Eu não tenho mais como ir para o sul Liberou mais mapas, será? Não consigo mais ir para o sul Ok Mas agora liberou as hordas Liberou uma Olha, uma, duas Nossa, vai muita horda aqui em cima Caraca, irmão Caraca, berbão Caraca, berbão Manos, vamos acabar com essas hordas aqui em live Eu acho uma boa Acabar com as hordas em live E focar as missões aqui no Patflix Então eu vou parar esse Patflix agora Se você quiser assistir o próximo episódio Link no topo da descrição É só clicar Que você vai para a playlist Não perca o próximo Não esquece seu like, comentário É mais vídeo Tchau Até a próxima